Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa nova temporada aqui no canal Meu Bebê. Esse ano nós temos uma missão especial, a missão de aprender juntos, passo a passo. A gente sabe o quanto a maternidade pode ser desafiadora, né? Desde o primeiro banho do bebê, até quando eles tomam asas e saem dos ninhos. E pode acreditar, ser papai, ser mamãe, é viver num eterno... E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? E nós estaremos aqui com uma grande rede de apoio, contando nossas experiências, com ajudas de profissionais, com ajudas de cientistas, para tirar qualquer dúvida sobre produtos, sobre componentes, o que usar, o que não usar. Tudo isso de uma forma ainda mais acessível para ninguém precisar passar por isso sozinho, porque afinal, todos nós precisamos um pouco de ajuda. Aí você pode estar se perguntando, né? Mas Flávia Kalina, você precisa de ajuda? Gente, por favor! Eu preciso de muita ajuda, de muita ajuda. E cada dia que passa, eu me dou mais conta disso ainda, da importância da comunidade, né? Da importância desse apoio, dessa rede de apoio. E eu repito, todo mundo precisa de ajuda, ninguém nasce sabendo tudo e ninguém sabe de tudo. E com certeza eu me incluo nessa. Para quem olhar de fora, às vezes vendo eu aqui, né? Dando dicas, dando sugestões, pode pensar, nossa, mas a Flávia sabe tanto, ela tem as respostas para a vida, para os filhos, para o marido. Mas eu acho que vocês sabem que é óbvio que eu não tenho todas essas respostas, principalmente se você me segue em todas as redes sociais. Eu falo muito sobre os desafios, sobre as dúvidas, né? E se a gente está vivo, a gente vai ter isso, né? A gente vai ter dúvida, a gente vai ter desafio. E essa é a graça da vida, a gente aprender todos os dias. E principalmente, aprender com outras pessoas. Mas eu sei também que nas redes sociais, às vezes é difícil, porque a gente mostra uma versão editada, né? Para proteger as crianças e por muitos outros motivos. E às vezes parece que está tudo certo, está tudo resolvido, está tudo alinhado. E nem sempre é assim. E pessoal, eu estou junto com vocês. Muitas vezes eu não tive respostas. Muitas vezes eu não sabia o que fazer. E até hoje ainda, eu tenho desafios que eu também não sei o que fazer. E à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo, né? Minha mãe sempre fala, fala, a diferença entre eu e você é a experiência. Quanto mais a gente vive, mais a gente aprende, mais a gente tem um olhar diferente. E a gente aprende com os próprios erros também. Por exemplo, por muito tempo eu percebi que o Henrique estava roendo a unha. E eu fiquei observando para ver se esse comportamento passava, né? E eu olhava, via, conversava, falava, vamos pegar outra coisa. E eu percebi que eu não cortava a unha dele. Eu cortava a unha do Charlie, da Vitória, e nunca precisava cortar a unha dele, porque estava sempre curta. E por muito tempo eu fiquei sem saber o que fazer. Aí eu fui testando várias coisas, e uma coisa que deu certo, depois de vários erros, foi dar uma pecinha de silicone que eu tenho aqui, para ele morder. Toda vez que eu via ele com essa necessidade, né? Eu dava uma peça de silicone, eu falei, você está com vontade de morder alguma coisa? Morde essa pecinha, porque aí às vezes passa essa vontade. E isso melhorou e ajudou demais. Mas levou muitos meses para eu chegar nesse ponto. Por muitas vezes aqui em casa estava rolando um conflito entre irmãos, né? É normal. Todo mundo que tem irmão sabe que existe conflito, ou todo mundo que convive com mais de uma criança sabe que existe conflito. E às vezes eu tinha dificuldade, né, para resolver esse problema. Daí eu lembrei de uma técnica que eu usava nas escolas. Eu falo, gente, tem que usar dentro de casa, que era a mesa da paz. Que é fazer com que as crianças conversem entre si de uma forma mais calma, de uma forma com paz. Às vezes a gente perde a mão, às vezes a gente não é consistente. Aí começa o caos de novo, a gente lembra, op, preciso ser consistente, preciso convidar eles para a mesa da paz mais uma vez. Mas é um constante aprendizado, né? É um constante prestar atenção e uma constante intenção da nossa parte, né? Eu sou uma mamãe como todos vocês. Eu tenho os meus dias de dúvidas, de medos, de desafios. E essa é a missão aqui do canal, sabe? Ser uma rede de apoio. Que eu possa também compartilhar os meus desafios e meus medos. Que eu possa também compartilhar os meus aprendizados. Ser realmente uma rede de apoio para quem precisar. As mamães e os papais vão continuar compartilhando suas experiências aqui. Isso é sempre muito rico. Isso vai continuar. Que coisa que dá certo, a gente continua. Se existir um assunto mais sério, que precisa de ajuda de um médico, que a gente vai trazer também. Vamos trazer especialistas para a gente entender um pouco mais, né? Sobre esse mundo infantil. Que às vezes foge, né? Do nosso expertise como mãe. Agora, uma coisa muito incrível que vai acontecer aqui é a participação dos cientistas da Johnson's. Eles vão responder várias das suas perguntas e das minhas também. Sobre produtos, componentes, técnicas de uso. E até sobre que produtos usar, que produtos são adequados. Sabe coisa que a gente também, de novo, não entende muito? Eles vão ajudar a gente nessa parte. Não é demais? O canal vai ficar ainda mais redondinho, com muito mais informação e muito aprendizado. Muita troca por aqui. E sabe por que eu falo com tanta propriedade que todos nós temos muito o que aprender com a maternidade e paternidade? Porque eu leio, pesquiso, converso e principalmente sigo muito o meu instinto. Que eu sempre acho que tá certo. Mas às vezes não dá, né? Às vezes sai alguma coisa do planejado e aí a gente percebe que sim, a gente tem muito o que aprender. E aí, vamos aprender juntos? Vamos começar essa nova temporada aqui no canal do meu bebê? Eu tô muito animada e tô muito feliz e grata por você estar aqui. Se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo, seja bem-vindo, porque esse é um canal maravilhoso, acolhedor, com muito aprendizado e feito com muito amor pra vocês. Se inscreve, ativa o sininho pra você receber as notificações, porque tem muita coisa legal vindo por aí. E se você não é novo, já conhece aqui, já é familiar, já tá de casa, bem-vindos de volta. Espero que vocês estejam tão animados quanto a gente e eu prometo que esse ano vai ser ainda muito mais especial. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!